Olá! Bora fazer mais uma blusa, olha só, né? Com a manguinha. Se você não quiser fazer a manguinha, quiser fazer a regata, também pode, tá bom? E olha só, né? Eu fiz uma blusa bem comprida, tá? Porque o modelo original, ele era até essa carreira aqui, ó, do ponto alto, né? Então, ficava uma mini blusa, olha só, bem curtinha, né? Aí eu peguei, como eu não gosto, eu fiz aqui um barrado, que dá mais ou menos quase um palmo, né? Quase um palmo a mais, ok? Pra ela ficar mais comprida. Aqui as costas. Tá? E ficou assim, ó, com gola V, ok? Aqui o detalhe, né? Desse ponto aqui, que é muito fácil de fazer, tá? E essa blusa, eu fiz carreira por carreira, tá? Do começo ao fim. Então, seja uma pessoa iniciante ou não, ela vai conseguir fazer, porque eu fiz carreira por carreira, até o final, tá? E, bom, aqui, nessa parte, tá? Eu uso o tamanho 44, 46. Eu fiz um pouquinho mais larga, porque eu não gosto de coisas muito apertadas, né? Aqui, mais ou menos, dá dois dedos e pouco a mais, de cada lado, tá? Essa blusa aqui é acinturada, ok? E ela é assim, tá? Então, eu vou passar pra vocês as medidas, o material, tudo certinho, tá? E a parte da frente, ela é um pouquinho maior e no passo a passo eu mostro pra vocês, tá? O tanto que ela é maior, aí vocês vão fazer, vocês vão falar, nossa, tá errado, mas não tá errado, tá? É assim mesmo, tá? A parte da frente é maior do que a parte das costas, ok? Então, vamos lá. Eu gastei 296 gramas de linha. Então, as medidas, aqui, tem 24 centímetros. Aqui, até aqui, a costura, tá? Tem 10 centímetros. Aqui, na manguinha, tem 13 centímetros. A cava, mais ou menos, tem 17 centímetros, tá? Aqui, de largura, a metade tem 25 centímetros. Então, aqui, no total, tem 50 centímetros. Aqui, na parte da cintura, tem 23 centímetros e meio. Aqui, no começo do barrado, tá? Ela tem 29 centímetros. É onde eu fiz alguns aumentos, nas duas carreiras, aqui, tá? E aqui no barrado, contando da ponta até a outra ponta, tem 66 centímetros. E de comprimento, tá? Ela tem 66 centímetros e meio. Pra fazer a blusa, eu vou estar utilizando essas duas linhas, tá? Dessas duas cores aqui. Esse daqui é o Cotton Yard, tá? Da cor cinza prateado. Esse daqui é o rosa claro, tá? Ele é 100% algodão, tá? Ele tem 25 gramas, 85 metros. Agulha, número 3, que é de 2.3 milímetros. Só que eu utilizei essa de 3 milímetros, ok? Como essa linha aqui vai para o Brasil, tá? O tex dela é 294, ok? Então, primeiramente, eu vou passar para vocês a manga, porque é muito, muito fácil e é bem rapidinho, tá? Então, aqui eu vou fazer 79 correntinhas. Só que eu não vou apertar muito, tá? Eu vou fazer assim, meio que larguinho. Tá bom? Então, é só seguir fazendo assim até completar 79 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou virar aqui assim e vou pegar essa laçadinha das correntinhas aqui da parte de trás, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou pular um aqui no seguinte, pego aqui a laçadinha novamente, meio ponto alto, uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, pego a laçadinha aqui, tá? E vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Aqui eu pulo, venho aqui no seguinte, e vou repetir novamente, tá? Então, aqui eu já tenho dois pontos altos, uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, pego aqui na parte de trás, aqui, três pontos altos, pulo um aqui no seguinte, quatro, uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, cinco, uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, seis pontos altos, ok? Então, aqui no seguinte, vou puxar aqui a laçadinha, uma vez, duas, três e quatro, arremato e arremato, ok? Então, aqui no seguinte, um ponto alto. Então, agora eu vou repetir novamente. Aqui, um ponto alto, uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Então, aqui eu já tenho dois, aqui, três, uma correntinha, pulo um aqui, quatro, uma correntinha, pulo um aqui, cinco, uma correntinha, pulo um aqui, seis, tá? Então, aqui no seguinte, aqui, eu faço novamente a minha bolinha. Aqui de quatro laçadinhas, tá? Então, aqui, três e quatro, arremato e arremato. Aqui no seguinte, começa tudo novamente, tá bom? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui, uma dica, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei o marcador, porque aqui eu vou fazer o último ponto, né? Ponto alto aqui, tá? Então, por exemplo, eu faço aqui uma correntinha e aqui no marcador, ok? Eu vou fazer meu último ponto alto. Então, aqui, eu termino a parte, né, que eu estou fazendo normal. Então, se, por exemplo, aqui eu tiver que fazer um aumento ou que seja uma diminuição, eu sei que é aqui que eu vou fazer o último ponto, pra depois começar a diminuir ou aumentar, tá bom? Então, fica mais fácil, porque assim eu não erro. Eu sempre uso o marcador, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, popular um, aqui, no seguinte, eu faço meio ponto alto. Quer dizer, tudo que eu fizer aqui, nessa parte, eu vou fazer aqui também, tá bom? Uma correntinha, pulo um, e aqui no último, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Então, aqui eu termino a primeira carreira. A segunda carreira, tá? Eu vou chegar aqui, ó, nesse ponto alto, tá? Então, eu vou fazer ponto baixíssimo. Então, eu vou virar aqui, tá? Então, aqui, ó, na correntinha, o ponto baixíssimo, sempre fazendo larguinho, tá? Pra não ficar apertado, repuxado, né? Então, aqui eu faço ponto baixíssimo e vou chegar até aqui, o primeiro ponto alto. Tá bom? Aqui. Assim, tá? Então, aqui eu vou começar a segunda carreira. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, não muito grande, tá? Mais uma. Vou vir aqui no ponto alto. Tá? E vou fazer meio ponto alto. Aqui, continuando, faço uma correntinha, e aqui eu vou seguir fazendo o ponto alto, a correntinha. Ponto alto, a correntinha. Essa carreira, só vou fazer assim, tá? Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, aqui, um ponto alto, tá? Uma correntinha, aqui no ponto alto, meio ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto baixíssimo. Ok? Então, agora, carreira três. Vou virar novamente, e vou caminhar até esse ponto alto. Tá bom? Então, aqui é só seguir fazendo assim, um ponto baixíssimo, pra cada ponto, sem apertar, tá? Então, aqui na correntinha. E aqui no ponto alto. Então, vou começar daqui, ok? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no ponto alto, um ponto alto, tá? Agora, eu vou seguir fazendo uma correntinha, aqui, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois pontos, quer dizer, aqui é como se fosse um, tá bom? Depois vocês vão saber por quê, tá? Então, aqui, uma correntinha, aqui, um ponto alto. Uma correntinha, aqui, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, aqui, um ponto alto. Ok? Então, agora, aqui, eu vou fazer minha bolinha novamente. Então, aqui, um, dois, três e quatro. Arremato e arremato. Ok? Então, agora, é só seguir fazendo a carreira da bolinha. Então, aqui, para terminar, eu vou fazer uma correntinha. Aqui, um ponto alto sem terminar. Duas laçadas. Aqui, um ponto alto duplo sem terminar. E arremato, ok? Então, aqui, eu fiz o ponto alto sem terminar e fiz o ponto alto duplo sem terminar e arrematei, tá? Então, aqui, é equivalente a esse mesmo ponto, tá bom? Por isso mesmo que eu falei que eu falei que aqui valeria um ponto apenas, tá? Então, agora, eu vou repetir novamente a mesma coisa. Aqui, três correntinhas. Vou virar. E aqui, eu vou fazer o ponto alto. Então, é a mesma coisa, tá? É como se fosse o ponto alto duplo e o ponto alto fechado juntos, tá bom? E eu vou repetir algumas carreiras dessa mesma forma. Só que eu vou passar para vocês, mesmo assim, carreira por carreira, tá? Porque tem as bolinhas também, ok? Então, aqui, continuando, vou fazer uma correntinha e o ponto alto. Correntinha, ponto alto. Então, essa carreira vai ser somente assim. Esse ponto fantasia é duas carreiras intercalado, tá? Então, aqui, eu vou repetir aqui o ponto alto, correntinha, ponto alto. E na próxima, vai ser das bolinhas, tá bom? Então, as bolinhas, olha só. Eu faço uma bolinha e faço seis pontos altos separados de uma correntinha. Então, aqui, eu fiz a mesma coisa, tá? A bolinha e seis pontos altos aqui, contando com essa, ok? Até aqui, tá bom? Então, aqui, para terminar a carreira quatro, faço uma correntinha. Aqui, um ponto alto sem terminar, duas laçadas. E aqui, no último ponto, um ponto alto duplo sem terminar e arremato, tá? Então, agora, carreira cinco. Uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, aqui, na correntinha, eu vou fazer a bolinha, tá? De quatro laçadinhas. Arremato e arremato. Aqui, eu faço um ponto alto. Então, agora, é só seguir fazendo até o final, tá bom? Então, aqui, para terminar, eu vou fazer aqui uma bolinha, tá? Uma, duas, três e quatro laçadinhas. Arremato e arremato. Aqui, eu vou fazer um ponto alto sem terminar, duas laçadas. Aqui, no último ponto, um ponto alto duplo sem terminar e arremato, tá? Então, agora, a carreira seis. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, no ponto alto, depois da bolinha, um ponto alto. Agora, é só seguir fazendo uma correntinha, o ponto alto, correntinha, ponto alto. Então, aqui, para terminar, uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto sem terminar, duas laçadas, aqui no último ponto, um ponto alto duplo fechado juntos, tá? Então, agora, carreira sete. Uma, duas, três correntinhas, vou virar, tá? Então, aqui, eu vou repetir novamente o ponto alto. Faço uma correntinha, aqui, um ponto alto, tá? Então, aqui, eu vou fazer a bolinha. Então, aqui, uma laçadinha, duas, três e quatro. Arremato e arremato. Agora, é só seguir fazendo, tá bom? Então, aqui, eu fiz a bolinha. Aqui, eu faço um ponto alto, uma correntinha. Aqui, um ponto alto sem terminar, duas laçadas, aqui no último ponto, um ponto alto duplo, fechado juntos aqui com um ponto alto, tá? Então, agora, carreira oito. Uma, duas, três correntinhas, vou virar, tá? Aqui no ponto alto, um ponto alto. Agora, é só seguir fazendo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, correntinha. Bom, agora, eu vou fazer a carreira nove, tá? Eu faço aqui as três correntinhas, vou virar. Então, aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aqui, um ponto alto, tá? Então, agora, é só fazer aqui a bolinha, ok? Então, aqui, uma, duas, três e quatro. Arremato aqui e arremato. E vou seguir fazendo aqui o ponto fantasia. Bom, agora, eu vou fazer a carreira dez. Carreira dez, é a mesma coisa, tá? Três correntinhas, aqui o ponto alto, e vou seguir fazendo a carreira do, da correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Então, agora, eu vou fazer a carreira onze, tá? Então, eu vou virar aqui, assim, ok? Então, aqui, nesse mesmo lugar, tá? Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, tá? Aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, aqui um ponto alto, ok? Uma correntinha, aqui o ponto alto. E aqui, eu vou fazer a bolinha, tá? Então, aqui, duas, três, quatro, arremato e arremato. E agora, eu sigo fazendo o ponto fantasia. Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto, tá? Aqui no último ponto, meio ponto alto, ok? Vou virar e vou fazer a carreira doze, tá bom? Então, aqui, ó, nesse ponto alto, um ponto baixíssimo, uma correntinha, no ponto alto, meio ponto alto, uma correntinha. Agora, eu vou seguir fazendo a carreira do ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ok? Ok? Assim. Então, eu parei aqui, ó, tá? Tem um ponto alto aqui, aqui também é um ponto alto, ok? Então, agora, eu vou fazer assim, uma correntinha, aqui eu faço meio ponto alto, ok? Faço uma correntinha e aqui, no ponto alto, um ponto baixíssimo, ok? Então, agora, eu vou fazer a última carreira, tá bom? E eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse primeiro ponto alto. Então, aqui, eu vou virar, tá? Então, aqui, ó, vou virar a linha dessa forma, pra ficar mais fácil aqui, pra vocês verem, tá? Eu vou caminhar com ponto baixíssimo, pra cada ponto, sem apertar, tá bom? Assim, ok? Até aqui, o ponto alto. Então, aqui, eu vou fazer a última carreira, que é a carreira 13. Faço uma correntinha, aqui no ponto alto, meio ponto alto, uma correntinha. Aqui, no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. Aqui, um ponto alto, uma correntinha, e aqui, um ponto alto. E aqui, eu vou fazer a bolinha, tá bom? Aqui, duas, três e quatro. Arremato e arremato, e vou seguir fazendo assim, tá? A carreira da bolinha. Então, aqui, tem que dar certinho, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, a bolinha, aqui tem um ponto alto, dois e três. Aqui, um ponto alto, dois e três, tá? Então, agora, eu faço uma correntinha. Aqui, onde tá o marcador, no ponto alto, eu vou fazer meio ponto alto. Uma correntinha, e aqui, no ponto alto, um ponto baixíssimo, tá? E aqui, eu vou cortar o meu fio. Então, eu tenho que fazer duas manguinhas exatamente iguais, tá? Olha só. Duas iguais. Duas iguais, essa e essa daqui, ó. Tá? Então, eu acho assim, é bom quando você for fazer uma, já fazer a outra ao mesmo tempo, tá? Porque assim fica mais fácil de vocês terminarem e fazer tudo certinho, exatamente igual. Então, eu acho assim, é bom. Então, eu acho assim, é bom.